...melodias sem diferencialidade, notas encantam os corações. Da terra da maçã e da longevidade, vem a 11ª região apresentar essas emoções. Quinto céu da campo e bandida. Um mês em que os amores perturam eternamente. Mês que significa vida nova ressurgir. Na magia do outono astral, Veranópolis recebe a todos para um canto de melodias. Para que interprete a música de Sérgio Roberto Vieira, retorno, Convidamos para que venha ao palco, Wilson Paim. Sérgio Roberto Vieira, retorno, Sérgio Roberto Vieira, retorno, Sérgio Roberto Vieira, retorno, Para que venha ao palco, Wilson Paim. Boa tarde a todos que se fazem presente neste fichurum tradicionalista. É com imensa satisfação que o grupo regional e representantes das entidades da 11ª Região tradicionalista vem a esse dia em pouco retratar as características da região dos vinhedos e de tantas outras belezas naturais, enaltecendo um dos festivais que maioram o estado desta região. 1984, o radialista Rui Simeira teve a inspiração de criar uma festa musical, a qual denominou Serra Campo em Antiga. Com o apoio da Rádio Veranense de Estudantes, realizou, de 14 a 17 de junho daquele ano, uma programação artística que reuniu nomes da mais forte assistente ativista. A música vencedora foi cordas e botões de Wilson Fahim e Léo Almeida. Antes de 1998, foram realizados nove festivais. Nesses festivais tiveram intérpretes que resgataram músicas de forte estilo penativista, fazendo o festival o principal ícone da região serrana e um exemplo ao Rio Grande do Sul. Ainda neste ano, ocorreram produtos financeiros, impossibilitando a gravação do disco. Já que nas outras audições, eram gravados o disco de vinil com as mais minutos de participações. A falta de verba para realizar o evento fez com que, após o ano de 1989, só voltasse a ser realizado no ano de 1982. É o mesmo caso ocorreu na 9ª edição do festival, sendo que apenas em 2010 o festival voltou a ser realizado, desta vez com mais força, onde todas as edições anteriores foram aglomeradas numa pesquisa, efetivando um grandioso evento. Houve ainda uma participação notória do Departamento Cultural do Estado neste festival, sendo que a 7ª edição foi apresentada pela 1ª Prensa do Rio Grande do Sul, da gestão 91-92, senhorita Daniela Aviado Franza. A partir do Serra Campo Ventiga, muitos nomes começaram a surgir no estado, como Wilson Paim, por exemplo. Algumas estrelas poéticas também tiveram destaque, é o caso de Antônio Augusto Favones. Na 5ª edição do festival, Sérgio Roberto Vieira arrematou o prêmio de canção mais popular com a música Retorno, interpretada por Wilson Paim, homenageando a cidade de Veranópolis e enaltecendo as características serranas. A música, até hoje, emociona todas as pessoas que apreciam a Serra Gaúcha e a cultura italiana que se faz predominante nesta região. Música 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 A cena a noite ouvindo o rito da cascata E parejando o cheiro de sua ligação Deveu um apego, sem dar prégua da vadiga Que entregaram pelas gotas do amor Estou chegando pela princesa dos mares Che o coratório dos que vive no trabalho Estou chegando pela princesa dos mares Che o coratório dos que vive no trabalho Eu que sou o mestre, o campeão, o disseniador Cruz da lição e sangue da grande vento Sai do pago a campear novos horizontes Que me mostraram que estará aqui o meu futuro Sai do pago a campear novos horizontes Que me mostraram que estará aqui o meu futuro Dona Maria, que vontade de chegar Que te abraçar chorando de felicidade Que o seu menino está de volta a praticar Trazendo a uma barra regada de saudades Dona Maria, que vontade de chegar E te abraçar o canção de felicidade Agradecemos a atenção de todos E uma boa tarde a todos